Olá pessoal, estamos aqui na Feira Livre de Juazeiro do Norte, outra feira aqui que fica na Rua Fausto Guimarães, pessoal. Fica aqui no bairro Pirajá, que é onde tem também o maior mercado aqui de Juazeiro do Norte também, né? E a gente vai mostrar aqui pra vocês essa feira bacana aqui de Juazeiro do Norte, pessoal. Aqui na Rua Fausto Guimarães, né? Que é bem movimentada. É assim, aqui é outra opção, né? De feira aqui. E tem uns feijões bonitos aqui, ó. Bom dia, tudo bom? A partir de quanto aqui? Cinco reais. Cinco reais, ó. Bem bacana. E a batata doce aqui, sabe quanto? Dois reais. Preço sai em conta, né? Bem barato. Dois reais do samacaxeiro, ó. Bacana mesmo. Vamos lá, são aí. Machista. Machista, nordestino que é nordestino, né? Dois reais aqui, ó. Oito reais, eu diria um de cinco. Oito reais. Oito de cinco. Oito de cinco, né? Ó, tem de oito de cinco, pessoal. Muito bacana mesmo aqui. Na Rua Fausto Guimarães, né, sua? E a banana, tá quase? Dois reais, um pouco de dois. Tá dois reais o coco? É o coco ali, pessoal. Dois reais. Dois reais a tomate. Dois reais a tomate. Dois reais a tomate. Cebola. Dois reais a cebola. E a banana bonita aqui também, ó. Cinco reais a dos aí da Caxiana. Cinco reais, pessoal. Da banana Caxiana, ó. Bacana. Boas vendas aí, viu? Tudo bom. E, pessoal, a feira, né, aqui, no bairro Pirajá, pessoal, aqui. E vamos mostrando pra vocês, né, aqui. Essa feira bacana, aqui, em Juazeiro do Norte, pessoal. Tirando. Mostrando pra vocês, né, aqui, nessa feira livre. Bacana demais. Né? É bem movimentado, pessoal, aqui, ó. Né? Bacana mesmo. Aqui na feira livre, em Juazeiro do Norte, pessoal. E perto do Pirajá, né? Aqui na Rua Fausto de Maranhes. Bacana demais, pessoal. Aqui é pastura, viu? E ainda tem essa outra... Outro corredor, pessoal. Que tem muita coisa bacana também, né? Nessa rua. Bacana demais. E aqui, ó. Tá sendo construído, né? Um mercadozinho também. Onde eu mostrei um vídeo aqui pra vocês. Aqui vai ser um mercadozinho de variedades, né? De roupas, confecções. Tá sendo construído aqui nesse espaço, né? Nessa esquina. E aqui vai ser uma importante rua comercial aqui de Juazeiro, né? Bacana demais. Bem movimentado, pessoal. Nossa feira livre. Vamos seguindo aqui nessa rua, né? Mostrando mais um pouco desse comércio. Aqui que é no bairro Pirajá, pessoal. Que tem muita coisa bacana. E o abacaxi também, ó. Dois reais. Opa! O abacaxi tá em conta aqui, né? Tá agotado aqui. Ó, dois e cinquenta apenas. É. Tem de... Olha aí, pessoal, olha. Tem de dois. Dois e cinquenta. Dois e cinquenta. E nem de três por dez, pai. Três por dez, ó. Aqui é... O arejão do Pirajá. Aqui é fartura, né? Graças a Deus. É, assim, assim. Preço de revenda, não tem? E abacaxi bonita. Lá dentro é mais caro, lá dentro. Aqui é preço de revenda, entendeu? Aqui é mais... Nós temos aqui na amizade. Bem bacana mesmo. Tá bom trabalhar aí, viu? Na hora. Tudo de bom. Tá cara aí. Doce, mano. Pronto. Valeu. E vamos mostrando, pessoal, aqui a variedade, né? Que tem nessa rua. Aqui de Juazeiro do Norte, pessoal. Que é bem movimentada, né? Aqui. Tem várias motos estacionadas. Bacana mesmo. Nessa localidade, né? Atravessando aqui a rua. É que aqui... Bem movimentado. Tem mais lojas acumuladas, né? Lojas de roupas, confecções. Vê que aqui, pessoal, é... Um centro comercial bem bacana também, né? Que não só tem um centro de Juazeiro, Mas também tem outros bairros aqui que são bem, né? Bacana aqui no comércio também. Que aqui, né? Estamos no bairro Pirajá. Na rua Fausto de Maranhas, né? Nome dessa rua. Bacana demais. E vamos mostrando aqui pra vocês, né, pessoal? Essa grande variedade que tem, né? No comércio de Juazeiro. E é por isso que a cidade cresce tanto, né? Porque em vários locais tem um comércio bem movimentado, né? Aqui. E também bem populoso, né? Aqui onde já tem muitos habitantes aqui em Juazeiro. Beirando uns 300 mil já de habitantes. E aqui a gente segue mostrando, né? Um pouco aqui. Do comércio, né? Das ruas de Juazeiro. Bacana de verdade. Porque aqui é cheio de lojas de um lado, né? E vamos mostrando, pessoal, aqui. Então também vai passando na rua, né? Bacana de verdade. Aqui, pessoal, no bairro Pirajá, Juazeiro do Norte. Bem bacana mesmo aqui essa localidade. Onde tem... O comércio tem... O outro mercado, né? E aqui, pessoal, vamos subir nessa rua aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Naquela avenida, né? Cruzando aqui. Nesse local. Vem várias peças de roupas, né? Aqui do lado. Bem... Movimentado, pessoal, aqui, né? Vocês vão conhecendo aqui, né? Como o ano. O comércio de Juazeiro de novo. O comércio bem forte, né? Aqui, nessa localidade. Aqui, nessa localidade. Que é... Esta avenida aqui, né? Onde também tem um movimento bem grande. Por aqui, né? Grande movimento de carros, né? Por aqui. Bacana mesmo. E aqui é cheio de lojinhas também, né? Nessa localidade. Onde tem um grande movimento. E aqui na lateral, o canteiro central, né? Onde é cheio de lojas. Confecções. Onde a gente já gravou um vídeo mostrando, né? Essas lojinhas aqui. Do canteiro central, pessoal. Aqui de Juazeiro do Norte. E está um clima agradável, pessoal. Choveu aqui, né? Agora cedo. Nossa cidade. Está nublado, né? Esse vídeo aqui está sendo gravado, né? Na terça-feira. De Juazeiro. Dia de semana, né? Aí aqui, no bairro Pirajá. Bem bacana. Na avenida Ailton Gomes, aqui de Juazeiro. Uma das avenidas mais movimentadas, né? Aqui da cidade. Aqui é esse movimento, né? Daqui das vias de Juazeiro do Norte, pessoal. Bem bacana mesmo. Sempre bem movimentado. E chegando aqui, né? Nessa parte. Apresentando. Para vocês, né? E aqui que é um centro comercial muito forte. Vende de tudo um pouco, né? Verduras, que é o forte também. Nesse grande mercado aqui, né? Do lado. Muita coisa bacana. E vamos, né? Atravessando. Mostrando aqui para vocês. Essa localidade bacana. Aqui de Juazeiro, pessoal. Aqui na avenida Ailton Gomes. E aqui é a feirinha de frutas e verduras, né? Acho que aqui está tendo uma... Uma reforma, né? Alguma obra aqui de... Está tendo aqui, ó. Uma obra de restauração aqui desse mercado, né? Já tem vários pontos aqui, já. E... Material já para iniciar a obra, né? Bem bacana. Aqui, pessoal, no bairro Pirajá. E aqui tem um mercado grande de frutas, né? Bacana de verdade. Muito bacana aqui, pessoal. E chegando aqui, né? Fazendo um giro aqui nesse quarteirão. Bem movimentado. De Juazeiro, pessoal. Então é isso, pessoal. Eu mostrei aqui para vocês, né? Um pouco desse movimento aqui. Do ponto comercial. Aqui no bairro Pirajá. De Juazeiro do Norte, pessoal. Que é bem movimentado. Tem um comércio muito forte, né? Então, se você gostou, deixa aquele like. Inscreva-se no nosso canal. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau. Um abraço a todos.